Pois em verdade, em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Está preocupado pela sua salvação. A guerra entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Esse livro foi escrito em 1819 e ele foi utilizado como material didático ali nas escolas estaduais de Nova York, onde Joseph Smith provavelmente foi exposto a esse livro. E aparentemente ele tem algumas semelhanças com o livro de Mormon. Vamos ver o que seria essa coincidência. Então as análises feitas foram realizadas por estudiosos, historiadores, ao longo de muito tempo. Então essas comparações não são simples comparações, como qualquer livro vai ter pelo menos alguma palavra, algum conjunto de palavras semelhantes, qualquer livro. Mas a análise aqui é feita pela quantidade de similaridade que os livros contêm. Então no caso desse livro, The Late War Between the United States and Great Britain, escrito em 1819, então a gente já vê a primeira coincidência aqui, logo antes do livro de Mormon. Outra coincidência, estava disposto nas escolas estaduais de Nova York, então provavelmente Joseph Smith teve contato com esse material. Vamos ver quais são as semelhanças entre os livros. Os dois livros comentam sobre o quê? Dispositivos de trabalho curioso em relação a barcos e armas, soldados tripulantes, um certo capitão Mor, que foi confiado a um grupo de mais de 2 mil homens escolhidos para sair em batalha, fortificações, o povo começou a se fortificar, entre cheirar-se ao lado e aos arredores da cidade, aço polido e fino acabamento, barra de ferro, guerra entre ímpios e justos, índios justos e selvagens, conversão de índios, placas de latão, falado também nos dois livros sobre a dignidade de Cristóvão Colombo, navios cruzando o oceano, uma batalha em um forte onde os protagonistas brancos justos são atacados por um exército formado por nativos de pele escura, um terremoto cataclísmico seguido de uma grande escuridão, elefantes na América, não lembro, tem elefantes citados no livro de Mormon? Vou dar uma olhada depois, hebraísmos literários e quiasmos e o uso exagerado e entorpecente de algumas palavras como e aconteceu. Dei uma pesquisadinha aqui sobre elefantes nas Américas e o chat GPT está dizendo que elefantes são mencionados no livro de Mormon, mas que o livro de Mormon menciona eles como sendo curelomes e cumons. está lá em Éter 9,19, e que esses curelomes e cumons seriam animais como elefantes e camelos. O que levantou as críticas referentes a esses animais não existirem nas Américas. O que a igreja falou sobre essa escritura? Eles usaram uma citação de Marco Polo. Então em suas viagens Marco Polo estava mencionando algumas coisas que ele encontrou em algumas civilizações e ele comentou que eles têm bastante ferro, Acarum e Andanicum. E ele estava falando sobre um povo chamado Cobia. E que ninguém sabe ao certo o que seria esse Andanicum e Acarum. E eles dizem que é mais ou menos isso que aconteceu em Éter 9. Que esses dois animais mencionados em Éter na realidade não seriam elefantes e camelos. Seriam dois animais que na hora da tradução foi colocado o nome Nefita. Não foi colocado uma tradução em inglês porque simplesmente esses animais não existem para a gente. Ou provavelmente estão em extinção. E como nós não conhecemos, não tem uma palavra em inglês para tradução. Por isso foi colocado esses nomes. Enfim, se alguém quiser se aprofundar mais sobre essa questão dos elefantes nas Américas, fica à vontade. E continuando aqui o estudo, eles falam que existe uma técnica que aconteceu depois da linguística computacional. Que antes do computador ia ser impossível fazer essa análise que eles chamam de Enneagram. O conceito é bem simples, mas sem os computadores ia ser meio difícil fazer essa análise. O que representa esse Enneagram? É uma análise de uma sequência de palavras dentro de um texto, de um livro. Então, por exemplo, 4 gram seria uma sequência de 4 palavras. Por exemplo, agora é a hora. São 4 palavras. E a análise vai ver quantas vezes uma sequência de 4 palavras seguidas vão estar repetidas num livro e no outro livro. Ou, né, tem sequências também de 3 gram ou 5 gram, depende de quantas palavras foram em sequência escritas em um livro e escritas num outro livro. Isso é uma tática para encontrar plágio. Então, se você está aí fazendo sua faculdade e tem que desenvolver um texto e está pensando em copiar da internet, é assim que é descoberto o plágio. E estamos em 2023, chat GPT, inteligência artificial, aí sendo lançado, tem muita coisa por ser desenvolvido ainda. Mas imagino que vai ser bem acelerada essa questão computacional e de informática. O que ajuda muito os estudos a se desenvolverem. Então, nós temos informações disponíveis. Elas só passaram a ter mais fácil acesso depois da internet. Então, um livro antigo ou um documento que eu precisasse analisar, provavelmente eu nunca ia ter acesso tão facilmente quanto eu tenho agora na internet. Que eu posso simplesmente buscar e encontrar. E como está fácil na internet, muitas pessoas, não só os historiadores que têm que depender de financiamento para fazer seus estudos, vão ter acesso às informações. Então, muitas outras pessoas podem ter acesso e quanto mais cabeças pensantes, analisando informações, conteúdo, conclusões melhores ou mais aproximadas da realidade podem ser feitas. Então, voltando aqui para o estudo, é dito que quando dois livros têm uma alta frequência relativa de Enneagrams, é maior a probabilidade da ocorrência do plágio. Principalmente quando os documentos são dentro de um mesmo período. Então, por exemplo, foi feita uma análise de Enneagrams entre o livro de Mormon, a primeira edição de 1830, e o livro Orgulho e Preconceito. Sabe, esse filme que a gente tem atual, ele foi baseado em um romance de 1813, muito tempo atrás. Então, uns 20 anos antes ali do livro de Mormon. Então, como era de se esperar, a análise de Enneagrams mostrou uma baixíssima frequência. Ou seja, o livro de Mormon não tem muita relação com esse livro Orgulho e Preconceito. Então, foi feito um estudo em cima de um livro aleatório. E quando esse estudo de Enneagram é feito entre os livros Visão dos Hebreus ou esse Delay to War, a incidência é muito alta. A incidência do livro de Mormon, em comparação com esse Delay to War between the United States and Great Britain, ele deu mais de 104 grams compartilhados entre os dois livros. Talvez a gente não tenha ideia de quanto esse 104 grams represente. Mas, se colocar isso em perspectiva, eles descobriram que o Delay to War tinha mais conexão 4 grams com o livro de Mormon do que 99,9% dos outros livros publicados antes de 1830. Então, essas descobertas são altamente significativas porque elas mostram, além de qualquer dúvida razoável, que os autores do livro de Mormon plagiaram alguma coisa do Delay to War. Isso prova que Joseph Smith conscientemente e propositadamente com a intenção fraudulenta copiou material do livro Delay to War. A gente não pode chegar assim tão longe. Eu não li esse livro Delay to War, mas basicamente ele foi um relato bíblico da guerra de 1812, que foi publicado ali em Nova York em 1816 e comercializado por uso nas escolas dos Estados Unidos. O estudo mostra que ele estava disposto na escola que Joseph Smith frequentou. Eu nem sabia que Joseph Smith tinha ido para a escola, na verdade. Comenta também que esse livro estava disposto nas bibliotecas locais, então o que aumenta ainda mais a probabilidade de que sim, Joseph Smith estivesse familiarizado com o conteúdo desse livro. Assim como também Oliver Cowder. Então é impossível para a gente saber o que se passou pela cabeça de Joseph Smith, mas talvez a gente possa determinar melhor as suas motivações examinando a conduta e o caráter dele em outros assuntos. Como membros da igreja, a gente não tem dúvida de que a conduta e o caráter de Joseph Smith foram excepcionais. Por isso, Deus escolheu ele para ser o profeta restaurador do evangelho. Mas eu já fiz alguns estudos sobre o passado de Joseph Smith, sobre algumas condutas dele, e tem algumas controvérsias que a gente vai estar vendo em episódios posteriores. Um questionamento levantado, então, sobre esse assunto é Joseph Smith teria a capacidade de ter inventado o livro de Mormon? Então, tem uma opinião frequente expressa pelos apologistas da igreja de que Joseph Smith era um fazendeiro meio ignorante e que ele nunca poderia ter criado uma coisa tão detalhada como o livro de Mormon. Vamos ver alguns detalhes sobre o livro de Mormon? Ele cobriu um período de 2200 a.C. até 421 d.C. Tem 102 capítulos, 25 deles sobre guerras, 10 sobre história, 21 capítulos sobre profecias e 32 capítulos sobre doutrina. Olha aí uma análise detalhada, destrinchada do livro de Mormon. Ele inclui a história de duas nações distintas e separadas, juntamente com a história de diferentes nações contemporâneas ou grupos de pessoas. descreve as culturas econômica, religiosa, social e política dessas duas nações distintas. Tem mais de 500 páginas com mais de 500 palavras por página. Inclui estilos de escrita literária hebraica antiga com expressões idiomáticas e quiasmos. Então, poderia um menino assim sem educação inventar isso? A resposta curta, basicamente, que o blog diz aqui é sim, claro que ele poderia. Em primeiro lugar, Joseph tinha muito tempo. Então, a tradução do livro de Mormon não aconteceu em menos de três meses. Durou um ano. E isso não impede de que Joseph Smith tivesse trabalhado no enredo dessa história por vários anos antes da data do início dessa tradução. Além da acusação de plágio da Bíblia, do livro Visão dos Hebreus e de Guerra Tardia, ainda tem muitos temas fortes de paralelos com ideias populares da região onde ele morava e da América no contexto geral do século XIX. Bem como também sonhos e experiências da própria família Smith. Então, basicamente, aqui resumiu de onde Joseph poderia ter tirado as ideias e que ele poderia ter trabalhado nessas ideias no decorrer de anos em sua mente e depois ter descrito isso com detalhes no livro de Mormon. Sim, poderia. O livro em si não é particularmente bem escrito. O enredo não é mais complexo do que, por exemplo, Game of Thrones ou Senhor dos Anéis e provavelmente menos divertido que esses livros. E o blog continua dizendo que a questão essencial é o que é mais lógico, que Joseph Smith inventou e escreveu o livro de Mormon ou que um ser divino mostrou para um jovem caçador de tesouros a localização de umas placas de ouro em que ele ia usar umas pedras mágicas dentro de um chapéu para poder traduzir. E o outro ponto levantado aqui no blog é que ele poderia ter tido ajuda. É levantada uma frase aqui de BH Roberts em que ele fala sobre o livro de Mormon. O que que o Roberts diz? Joseph Smith possuía uma imaginação suficientemente vívida e criativa para produzir uma obra como o livro de Mormon a partir dos materiais indicados nos capítulos anteriores? Que tal poder de imaginação teria que ser de alta ordem é concedido que Joseph Smith possuía tal dom mental, não há dúvida. Para quem tem dúvidas sobre as fontes onde eu pesquiso minhas informações, eu tenho fontes críticas e apologéticas. Então, das críticas, as principais são investigações SUD, se você pesquisar, os blogs investigações SUD, reflexão doutrinária, diário história SUD e vozes mormons. Geralmente são esses blogs que eu consigo informações. Tem alguns vídeos também no YouTube do Mormonismo sem censura e também do canal Tabus do Mormonismo pela Vânia Moore. E tem alguns podcasts também que eu escuto, que é Minha Vida no Mormonismo, Mormon Uma Ova e tem também o Mormon Stories. Só que o Mormon Stories é em inglês, mas ele tem muito conteúdo lá. Das minhas fontes apologéticas, a principal que eu mais gosto é a Fair Mormon, apesar de ela estar fora do ar no momento, mas ela tem muito estudo lá e muita informação. Também tem o site em português Mais Fé, Intérprete Nefita, Central das Escrituras, pelo Lucas Guerreiro, e um outro que eu encontrei que é em inglês, que é Church is True. Eles pegam também informações da crítica e fazem a defesa. Ou até o próprio site da igreja, você vai conseguir encontrar bastante coisa lá. Agora, pessoal, o que eu queria falar sobre fontes, já que a gente entrou nesse assunto, fonte nada mais é do que uma pessoa relatando uma história. Então, eu posso relatar uma história que eu não vivi, ou uma que eu presenciei, ou que alguém presenciou e eu estou contando no lugar dela, ou uma história que eu escutei falar, ou eu posso estar inventando uma história, alegando que ela é verdade. Eu posso também ser um historiador, que eu vou coletar informações sobre um determinado acontecimento e eu vou relatar. O natural é que nós, como membros da igreja, a gente vai procurar nas fontes apologéticas, a gente não vai procurar em fontes críticas. E, muitas vezes, pode acontecer também de os críticos não procurarem informações nos sites ou nas fontes apologéticas, o que torna, às vezes, esse estudo parcial e, algumas vezes, fraco. E a gente tem que ter em mente também que algumas fontes vão ser parciais nas suas informações. Por exemplo, a mãe de Joseph Smith tem grandes chances de ela não falar nada ou quase nada mal de Joseph Smith, porque é o filho dela. Enquanto um crítico, um perseguidor de Joseph Smith, por exemplo, ele vai escrever muito mal e, provavelmente, ele não vai falar nada ou quase nada bem sobre Joseph Smith. E o nosso trabalho, quando queremos fazer um estudo sério mesmo, a gente vai pegar as duas fontes e vai analisar as informações. A gente vai analisar o contexto, vai analisar quais as necessidades que aquela pessoa tem de falar a verdade ou falar a mentira. E, quando vem uma fonte apologética criticando, geralmente é a que eu presto mais atenção, como eu citei aqui de BH Roberts, um membro da igreja fiel que defende a igreja, mas ele levantou todos os pontos conflitantes e duvidosos da igreja querendo uma resposta. Então, se chegasse uma pessoa, por exemplo, que falasse, não, eu odeio os mormons, eu odeio o Joseph Smith, mas eu tenho que falar que o livro de mormon é verdadeiro. Então, uma fonte dessa crítica que confirma uma informação, eu vou prestar mais atenção, porque tem grandes chances de alguma informação valiosa estar contida ali naquela análise ou naquele ponto de vista. Vamos voltar aqui para o nosso estudo de hoje. Esse site Church is True não revela quem é o autor desse blog. Até foi feita uma pergunta há quatro anos atrás, perguntando quem é o autor desse site, e não teve uma resposta. Mas eu achei uma análise interessante ali nesse site. Então, esse site basicamente ele pega informações que a crítica traz e trazem alguma explicação lógica ou tentando trazer alguma lógica para dentro da defesa da igreja. O desenvolvedor desse site, ele disse que ele próprio desenvolveu um modelo NSL de três vozes em 2016. O que é esse modelo? Basicamente, eu li, e olha que eu levei horas lendo, porque é muito difícil de entender. Parece que esse desenvolvedor é tipo um matemático, ou um engenheiro de computação que desenvolveu algum sistema. E esse sistema, basicamente, o que é esse NLS? Então, ele distribuiu a linguagem do livro de Mormon em três tipos de vozes. Na verdade, ele começou a análise dele do livro de Mormon e ele ia dividir em duas vozes. A narrativa e a de sermão. Então, o N é para narrativo e o S é para sermão. É tipo, contando uma história em terceira pessoa e no caso do S é em primeira pessoa. A pessoa está falando. E no decorrer do estudo do livro de Mormon dele, ele viu que tem uma terceira voz. Ele chama de late, é tipo como se fosse atrasado ou depois, posterior. e ele chama de L. Que dentro de uma análise textual, ele viu que esse L é atribuído para um tipo de voz diferente. É como se fosse uma outra pessoa contando a história. Então, no N e no S parece que é uma mesma pessoa contando, mas primeiro ele, às vezes, narra em terceira pessoa, às vezes em primeira pessoa. Mas o L parece que é uma pessoa totalmente diferente, porque o tipo de texto produzido é bem diferente daquele outro texto que ele estava analisando. E foi quando ele estava chegando ali em Mosias que ele percebeu essa diferença. Mas o interessante desse site é que ele colocou alguns pontos de vista de conclusão sobre essa análise. Então, tipo, o ponto de vista sud, fiel, seria difícil explicar essa diferença. Seria mais ou menos como se Joseph Smith foi o autor da parte de L e Mormon seria o autor da parte SN, né? narrativa e de sermão. Mas, mesmo assim, Mormon teria que ter resumido mais partes do que ele alega ter resumido do livro de Mormon. De um ponto de vista histórico, a conclusão que lhe chega é o quê? Tem a possibilidade de Joseph Smith ter sido o único autor e criador do livro de Mormon. Sim, esse é o autor dessas três vozes, a SN e o L. Mas, para uma mudança tão brusca na parte do L, faria mais sentido se Joseph tivesse desenvolvido uma parte do livro muito tempo antes e depois fosse desenvolver. Porque dele mudaria, né? As pessoas mudam sua forma de falar, vocabulário, o próprio conhecimento, estilo, visão, opinião. Então, as pessoas mudam, né? Do decorrer do tempo e isso explicaria essa mudança no texto. Faria mais sentido se Joseph tivesse desenvolvido o texto um pedaço antes e depois de anos ele desenvolvia uma outra parte. E tem uma outra conclusão que é uma análise e daí ele já comenta que talvez seria mais voltado para uma teoria de conspiração, que é o quê? A visão Spalding-Rigdon. Então, Rigdon é, provavelmente, Sidney Rigdon. Mas eu não sabia quem que era Spalding. Eu fui dar uma pesquisada quem é Spalding. Mas, enfim, o que ele fala sobre Spalding? Que o modelo NSL pode ser aplicado a essa teoria de conspiração de Spalding-Rigdon, que é o quê? Que Solomon Spalding é o autor, né? Dessa parte N. Sidney Rigdon consegue os manuscritos do Spalding. O próprio Rigdon passaria alguns anos costurando, né? a história do Solomon Spalding com a visão restauradora do Evangelho. E, então, Joseph Smith viria e acrescentaria a parte L. E ele até comenta que como desenvolvedor de dados, isso é muito interessante de ser levado em consideração. Mas, ele falou que, assim, do lado da falta de evidências, realmente leva mais a acreditar que isso é só uma teoria de conspiração e impede ele de levar essa conclusão muito a sério. Eu dei um chat GPT ali do Solomon Spalding pra ver quem ele foi. Ele foi um autor e clérigo do século XIX, conhecido por ter escrito um manuscrito institulado Manuscrito Encontrado. É o nome do manuscrito dele. Ele completou esse manuscrito ali no início do século XIX e a história basicamente se passava na América Antiga e girava em torno da ideia de uma civilização perdida e suas práticas religiosas. E a relação entre o Solomon Spalding e o mormonismo é baseada numa teoria que sugere uma semelhança entre esses manuscritos dele e o livro de Mormon. Então, algumas pessoas especulam que Joseph Smith teria sido influenciado ou até mesmo utilizado os manuscritos do Spalding como uma fonte para poder desenvolver o conteúdo do livro de Mormon. Mais uma parte que eu achei bem interessante eu não tinha ouvido falar sobre isso mas uma outra parte que eu levei em consideração também é que esse manuscrito do Spalding em relação com o mormonismo ele foi um tópico de bastante debate e estudo histórico. Só que a maior parte dos historiadores estudiosos convencionais mesmo que não sejam apologéticos até os críticos eles rejeitam essa teoria então basicamente parece mas não é o que eu levo em consideração lembra que eu falei se os críticos estão tentando achar alguma coisa para incriminar a igreja e falam não, não isso aqui realmente não tem nada a ver provavelmente não tem nada a ver o site ainda continua falando que esses estudos estatísticos do livro de mormon eles fornecem informações interessantes sobre o texto sim se a gente fizer alguma análise sempre vai concluir algumas coisas interessantes mas a gente tem que ser bem cauteloso com afirmações absolutas e isso eu concordo plenamente a gente começar a fazer afirmações absolutas em cima de alguns estudos não é o caminho mesmo quando a gente está atribuindo alguma significância estatística estatisticamente não vamos fazer afirmações absolutas mas vamos coletar as informações e tirar as nossas próprias conclusões em cima desses estudos sim perfeitamente aceitável e é isso aí pessoal é um episódio curtinho esse aqui em comparação com os de mais de uma hora que eu estava produzindo esses últimos dias mas ainda não terminamos a parte sobre o livro de mormon ainda quero falar sobre essa comparação entre os lamanitas e os índios americanos também sobre um estudo de dna feito no livro de mormon tenho que coletar algumas informações ainda sobre isso e aí eu vou começar a entrar na parte de confirmação do livro de mormon falando sobre as três testemunhas as oito testemunhas e algumas outras informações para finalizar essa parte sobre o livro de mormon então a gente vai ficando por aqui e até a próxima vamos lá